Ellen Ripley de Alien, o oitavo passageiro, era para estar no final do filme O Predador. Achou legal? Só que não, ia ser terrível. Calma que eu vou explicar porque que isso ia ser uma bomba. As notícias de O Predador 2018 não param. Agora com o lançamento do Blu-ray, ficamos sabendo que ia existir um outro final ali no começo do roteiro. E o final, quem estaria na cápsula não era aquela armadura do homem de ferro barra predador. E sim, Ellen Ripley. Sim, a matadora de Xenomorphos, protagonista da série Alien original, estaria dentro da cápsula. Não só ela, como a própria cápsula seria a da Weyland e o Tani. Sim, quando eles abrissem a cápsula apareceria uma pessoa com a roupa escrito Ripley. E com uma máscara de respiração bem parecida com o Face Rugger. E ela seria Ellen Ripley. Claro que ela não seria interpretada pela Sigourney Weaver. Afinal de contas, ela já está muito velha para interpretar a jovem Ellen Ripley. Seria interpretada por uma outra atriz parecida com ela. Legal, né? Só que não. Essa ideia só ficou nos esboços dos primeiros roteiros. E não saiu de lá graças a Deus. O primeiro filme que a Ripley aparece cronologicamente é Alien O Oitavo Passageiro. Que se passa em 2.122. E lá ela é uma mulher comum. Ela só ganha o status de Durona na sequência, Aliens do Resgate. Que se passa em 2.179. Sim, ela ficou à deriva no espaço por 57 anos. E não envelheceu, porque ela estava numa daquelas câmeras de hibernação, suspensa, sei lá. Já O Predador se passa no presente. Ou seja, em 2018. Como diabos o Predador Yautia que estava ajudando os humanos poderia levar em uma cápsula a Ripley se ela nem tinha virado especialista em matar xenomorfos ainda? Não, não. Ela nem tinha nascido ainda em 2018. E por sinal também, ela nunca encontrou um Predador antes na vida. Se basearam que ela seria uma Predador Killer pela habilidade dela de matar xenomorfos? Ou eles foram meio que na onda de Alien vs Predador. Se mata um, pode matar o outro. E pra fechar com chave de ouro, a Weyland-Yutani ainda não existia em 2018. Era apenas Weyland, não Weyland-Yutani. Enfim, eu sei que esse final que foi pro cinema foi horrível. Eu também odiei aquela armadura, muito nada a ver. Mas esse final com a Ellen Ripley ia ser pior ainda. Porque além de ruim, ia ter muitos erros de continuidade. Eu sei, eu sei. Alguém aí já deve ter comentado. Ah, mas Lucas, e se eles viajassem no tempo e trouxessem a Ripley lá de Aliens à ressurreição? A Ripley super poderosa. Ah, mas aí se a gente vai colocar a viagem no tempo na história, dá pra mudar muita coisa, né galera? Coisas mais simples. Do tipo, colocar uma bomba onde a nave do super Predador lá, do Predador geneticamente aprimorado, vai passar ou vai aterrissar. O único final descartado que seria excelente e ainda poderia salvar o filme era o final com o Arnold Schwarzenegger, que eu comento nesse vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, assista que parece ser um final muito mais legal. Nos vemos na próxima galera. Muito obrigado pela presença aí. Falou. Já o... Não.